Só falta a assinatura presidencial para que a profissão de motociclista seja considerada uma atividade perigosa, com direito adicional de 30%. O projeto foi aprovado ontem pelo Senado. Nas ruas, a moto é cada vez mais comum. A frota aumentou 300% nos últimos 10 anos e já chega a quase 20 milhões de veículos. Mas os acidentes com motos provocam mais de 10 mil mortes por ano, de acordo com o Ministério da Saúde. A cada 20 minutos no Brasil, na vastidão do nosso território, um motociclista morre. A cada um minuto e meio fica sequelado. O motofretista William conta os perigos de trabalhar sobre duas rodas. A gente vai para o trabalho e reza para chegar em casa, ver os filhos, ver a família, porque é perigoso. Todo dia tem acidente. A quantidade de acidentes levou o Congresso a considerar a profissão de motociclista uma atividade perigosa. O projeto aprovado no Senado garante adicional de periculosidade aos motoboys e mototaxistas. Na prática, um aumento de 30% no salário desses profissionais. Eles vão poder ter um capacete, poder mudar o pneu da sua motocicleta com mais frequência, colocar sinais para guardar, né, da direita à esquerda, sinalização. Enfim, poderão ter uma manutenção melhor. Os motociclistas comemoraram a aprovação do projeto que tramitava 11 anos no Congresso. É benefício para o trabalhador, entendeu? Então, acho que vai gerar mais emprego, porque os próximos motociclistas que estão no mercado hoje de trabalho, eles estão desanimados, o salário está defasado. Além dos 30%, eles querem ter direito a se aposentar mais cedo, com 25 anos de serviço. Nesse momento, agora, o Supremo vai decidir se as categorias que são reconhecidas como periculosidade, se vai ter esse benefício ou não. Há 11 anos, Raimundo Nonato tem uma empresa de motofrete, com 80 funcionários. Apesar do aumento de custos, ele é a favor do projeto. Segundo Raimundo, os clientes é que vão pagar essa conta. Taxa de entrega da pizzaria, nas compras da internet, vai estar direto lá no fornecedor. Na sanção do projeto, os motociclistas contam com a simpatia da presidente Dilma Rousseff por motos. No ano passado, ela disse a jornalistas que deu um passeio no veículo pelas ruas de Brasília. Ficamos 10 anos nessa luta, estamos esperando aí que a presidenta Dilma faça acontecer, assine para a gente as eleições. Dilma, por favor, assina aí.